Fala meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. O vídeo de hoje é vídeo de resenha de base. Vocês já ouviram falar que a Natura relançou a base Fluida HD? Pois é. Agora ela tem 24 tonalidades de cores, divididas em neutras, quentes e frias. E hoje eu vim dar a minha opinião sincera sobre essa base. Se você está a fim de saber a minha opinião, a minha pele está de normal para seca, mas antes era mista. Vem comigo que é sucesso. Bom amores, essa base ela custa R$ 108,50, é o preço normal dela. E ela vem com esse frasco vazio e essa bisnaguinha Refil, que é vendido separadamente, tá bom? Eu vou deixar o valor aqui do Refil para vocês saberem. Então esse conjunto do frasco de vidro com o Refil custa R$ 108,50. Sendo que eu comprei na promoção tudo por R$ 73,00 no site da Natura. É lógico que eu já abri aqui, né, cortei, porque eu não ia desperdiçar produto, meu dinheiro não é capim. E eles vêm nessa embalagemzinha aqui. Aqui na embalagem a gente já vê informação que ela possui alta cobertura, ela é uma base de ação anti-sinais e com alta definição. Ela contém 30 ml. Além de possuir essas qualidades, ela é vegana, possui uma longa duração na pele, um acabamento natural e indicada para todos os tipos de pele. Ela é uma base que possui uma hidratação imediata, ela não tem nenhum acabamento mate, tá? Ela tem um efeito anti-estresse. E aqui vem dizendo que a tecnologia dela é de partículas imperceptíveis, que essas partículas conferem uma alta cobertura sem marcar a pele. Vamos ver se é isso mesmo. E que essas partículas prolongam a duração da cor. Possui também uma tecnologia de pigmentos que protege a pele dos danos causados pela luz azul, a luz dos smartphones, de celulares, tablets e também de computadores. Isso é bem bacana, além de possuir um fator de proteção solar 15. Seus ativos de tratamento tem o ativo de sapucainha, que confere um efeito anti-estresse, um sensorial sofisticado para a pele e dá um efeito aveludado. Contém também extrato de café, licopeno e vitamina E, que combate os radicais livres e também o envelhecimento precoce da pele. Na sua fórmula, ela tem 76% de ingredientes naturais. Então, é uma base, assim, muito legal para quem tem a pele madura, né, que tem a pele seca, ressecada. Realmente é uma base com ativos, assim, de tratamentos maravilhosos. Isso eu não posso negar. Essa base é super perfumada. A primeira vez que eu usei, eu fiquei encantada com o cheiro dela. É aquele cheiro sofisticado da Natura Crona, sabe? Aquele cheiro maravilhoso, assim, de plantas, gostoso. É muito gostoso. Quem não gosta de bases perfumadas, não vai gostar dessa base, porque ela realmente tem um cheiro bem forte. E esse cheiro a gente fica sentindo ao longo do dia. Enquanto você estiver com a base, você vai estar sentindo esse cheiro aí. Eu vou estar mostrando a vocês aí, gente, a aplicação, os testes que eu fiz com a base, como ela se comportou na minha pele, o acabamento com esponja e com pincel e também a duração dessa maquiagem. A cor que eu comprei para usar em mim foi a 25Q, tá? Que é uma tonalidade quente. Porém, eu achei que ela ficou um pouquinho mais clara. O resultado final, vocês vão ver aí que deu para adaptar na minha pele, deu tudo certo em relação à tonalidade. Então, vamos lá, aplicação. Sempre que eu fizer novas resenhas de bases, corretivos, produtos de pele aqui no canal, eu vou estar sempre com dois produtos aplicados na pele antes, que é um tônico hidratante e o creme nutritivo da Nivea. São dois produtos que hidratam bastante a minha pele, sem dar um efeito glow e sem dar um efeito mate. Então, não vai interferir em nada no resultado final do produto. Na aplicação de hoje, eu vou usar duas ferramentas. Desse lado, eu vou usar a esponja e desse lado, um pincel Kabuki, para a gente ver a diferença de acabamento e cobertura com esses dois tipos de ferramentas. Os testes que eu vou fazer no vídeo de hoje também vão ser apenas dois, que é o teste da água e o teste da transferência. Não vou fazer teste de flash, porque essa base está um pouco mais clara do que a minha tonalidade e isso vai interferir diretamente no resultado. Resumindo, eu acho totalmente desnecessário esse teste do flash, porque depende muito da cor da base que você comprou, que você está usando, se está mais clara, se está mais escuro, se o misto está claro, se o misto está escuro. Então, isso interfere diretamente na iluminação da sua foto e tudo mais. Então, vamos lá na aplicação de hoje, desse lado, o pincel, como eu falei, né? Essa cor está muito mais clara. Olhando aqui de perto e ao vivo, né? Não sei como está aí no vídeo para vocês, mas o lado com a esponjinha, eu acho que perdeu um pouquinho só de cobertura. Besteira. Mas o acabamento está mais bonito do que o acabamento com o kabuki. Eu acho que com o pincel não dá um acabamento tão legal, tão bonito. Ela é uma base que traz luminosidade para a pele. E agora que está secando, eu acho até que está se adaptando mais à minha tonalidade de pele. Então, pode até ser que ela funcione bem comigo normalmente no dia a dia. Só se eu ficar muito mais bronzeada que vai ficar difícil de usar. Depois que eu terminar toda a maquiagem, não vai dar nem para perceber a diferença. Vamos para a segunda camada. Sem dúvidas, o meu acabamento preferido é com a esponja. Não tem para onde fugir. Eu acho que ela dá um efeito mais bonito, sabe? Deixa mais leve, não deixa muito acumulado. E como essa base não é uma base mate, ela tem um efeito mais molhadinho, vou esperar ela secar um pouquinho para a gente poder fazer o teste da transferência. Como vocês podem ver, ela deu uma acumuladinha aqui nas minhas duas pálpebras, independente do tipo de ferramenta que eu usei. E na parte do pincel, ela deu uma acumuladinha aqui embaixo também. Então, conforme eu vou mexendo os olhos, ela vai dando essa acumulada, isso é normal. Esse tipo de produto, após dar uma secadinha, a gente vem novamente com a esponjinha, dar batidinhas antes de aplicar o pó, para poder não ficar acumulado com o pó. Então, aqui está muito quente, né? Vamos lá ao teste de transferência. Eu peguei um papel higiênico limpo. Primeiro, eu vou fazer o teste desse lado aqui, da esponja. Ela transfere bastante, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Transfere bastante mesmo. Desse lado aqui, eu vou fazer o teste do pincel, com o pincel. Tá bem. Depois de fazer o teste, vocês podem ver aqui no meu nariz, ó. Ela abriu um pouco. Um pouco não, bastante. Abriu. Como ela já é muito hidratante, anti-sinais, eu deveria ter aplicado ela sozinha. Não sei, pode ser. Mas vamos à continuidade, vou fazer o teste da água agora com vocês. Vou aplicar bastante água, tá? Ela deu uma clareada aqui. Mas não está escorrendo base, está escorrendo apenas água. Vou aplicar mais. Eu vou tentar dar um acabamento com a esponjinha aqui. Porque do jeito que está aqui, gente, não dá nem para aplicar o pó, sinceramente. Se eu aplicar o pó aqui vai ficar horrível. Assim, ó. Parece que está dando uma melhorada. Melhorada aqui, né? Vou tentar tirar esses papéis aqui. Então, assim, ó. Gente, sinceramente. Não tome chuva com essa base, tá? E sele com o pó. Logo, não deixe a pele transpirar com ela sem pó. Que não vai funcionar de jeito nenhum. Bom, graças a Deus eu consegui dar um bom acabamento aqui. Nem parece que aconteceu todo esse transtorno. A pele está bonita agora, certo? E eu vou selar aqui com o pó. Terminar a maquiagem, enfim. Selar com o pózinho solto, como eu sempre faço aqui no canal. E volto com a make pronta. Make finalizada, meus amores. Vou passar um tempo com essa base no rosto, tá? Eu achei que depois que eu apliquei o pó. Ela até que ficou mais bonita. Porque consegui dar um pouco mais de selada, né? Eu usei um pó um pouco mais escuro. Porque ela estava muito clara. E tem como vocês podem ver aqui o resultado final. Nem dá para perceber que a base estava um pouco mais clara do que a minha pele. São exatamente 11 horas da manhã. Eu vou passar algumas horas. Não sei quantas horas. Com essa base aqui. Está muito quente, né? Então, vamos ver. Quanto tempo ficou essa base. Qual a duração dela na minha pele. E mais tarde eu trago o resultado final para vocês. Voltando, amores. Depois de 4 horas e meia com essa base no rosto. São exatamente 3 e meia da tarde. Eu estou com ela desde 11 horas da manhã. E eu vim trazer as minhas considerações finais. Bom, em relação à cobertura. Eu achei a cobertura de média para alta, tá? Alta com a segunda camada. Sendo que ela cobriu mais ou menos 70% das minhas olheiras. Mas eu posso usar ela perfeitamente sem precisar de um corretivo. Ou se eu não tiver condições no momento de ter um corretivo. Ela funciona. Achei a durabilidade dela excelente. Para 4 horas aqui no rosto. Ela está com a mesma beleza de quando eu apliquei, né? E ainda mais. Eu achei que com o passar das horas ela foi se assentando mais na pele. Como se ela fosse grudando. Achei o acabamento dela sim, sofisticado. Um acabamento leve. Que você nem sente que está de base. Muito confortável na pele. Outra coisa. Ela não é uma base resistente à chuva. Suor sim. Porque já tem várias horas que eu estou com ela na pele. Já suei, já transpirei, já comi. Né? Que está muito quente. E ela está durando bastante. Está com um acabamento bonito, perfeito ainda. Mas se você tomar uma chuva, né? Que é algo que vem do externo. Vem de fora para o seu rosto. Ela vai manchar a sua pele. Vai abrir. Vai ficar com a aparência de velha. Como se você estivesse com excesso de pó. Sendo que você vai precisar de uma esponjinha para poder dar um acabamento nela. E deixar ela normal novamente. Mas é isso, amores. Para vocês verem que cada produto tem as suas qualidades. E também tem os seus defeitos. Não existe produto perfeito. Né, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Que sempre é muito sincera aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau.